A gente vai abrir esse garoto agora aqui ó Vamos abrir aqui, o que vai sair de bom aí de dentro A gente vai abrir esse garoto aqui, o que vai sair de bom? A gente vai contar aqui, vamos ver o que vai ter, quantos do dólar Bastante moeda de um real também A gente vai contar, daqui a pouco a gente vai falar quanto que vai dar O outro porco deu 250, vamos ver agora